Eu sou mentira, eu sou mentira aqui, né? Fotografia em relação a isso que está sendo... Vamos lá, vamos lá. Amigo ouvinte, aqui no Democracia no Ar, o programa dos Movimentos Sociais do Ceará, você pode participar. Estamos começando o programa e gostaríamos de convidá-lo a enviar sua crítica, sugestão, opinião, enfim, sua participação. Anote aí o telefone no qual você pode enviar uma mensagem por WhatsApp. O código diário é 85, o telefone é 982-063-106. Vou repetir. 85-982-063-106. A CIP, aqui, a democracia é para todos e todas. Estamos aqui começando o programa Democracia no Ar e eu gostaria de fazer alguns convites antes de começar efetivamente a nossa entrevista com a Isabel Flogueiras, né? O Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra convida para a 8ª Feira Cultural da Reforma Agrária do MST Ceará. Vai ser no sábado, dia 8 de abril, ou seja, daqui a 10 dias. No dia 30 de março, daqui a 10 dias, né? A programação é a seguinte, eu vou ler aqui para vocês. 9 horas, a abertura da feira cultural, 10 horas de debate, o papel da comunicação no atual contexto de luta de classes, ou seja, né? Cuidado. Os facilitadores são a Samira Castro, que é a presidenta do Luto Sindijorce, o Esmar Capistran, que é lá da UFC, e a Uira Porã, Mídia Ninja. Às 12 horas tem um almoço com comidas típicas, né? Baião de dois, arroz, galinha caripira, peixe, carinha cozida, um pato, pirão e farofa e salada. E música ao vivo com a banda Comunidade do Samba. O local é o seguinte, né? O Centro de Formação e Capacitação Freio Humberto, que fica na rua Paulo Firmeza 445, no São João, no Tauape, aqui em Fortaleza, que é a capital do Ceará. Ok? Já está dado aí esse primeiro recado. Eu tenho um pouco, né? Saiu de casa muito cedo, né, Carinha? É, tem bestas. A gente tem pato, né? É, estamos em tudo aqui. Deixa eu aproveitar e já passar um recado cultural, que amanhã a gente vai ter um encontro musical lá no Cuca Mundo Vim. Vai ter um espetáculo chamado Espiral Sonora, né? Componentes da banda, que é uma banda só de violonistas, composta por Eduardo Teixeira, Fábio Lustosa, Felipe José Ferreira, Lucas Barreto e Marco Leonel Fukuda. Lá no Cuca Mundo Vim, dia 31, que é amanhã, sexta-feira, às 19 horas, que é o projeto Rec Jazz Roots. Ok? Está feito o convite aqui, entrada gratuita, vocês podem ir, assistir, bem gostoso. O som é muito maneiro e vale a pena. Mais algum recado aqui? Não, no momento. Vamos começar... Ah, vamos lá. Um recado muito importante que na próxima segunda-feira, dia 3 de abril, às 9 horas da manhã, acontece o debate de reforma da Previdência no Brasil e impactos sócio-espaciais. A palestrante é a deputada federal e professora da UFC, licenciada, Luiziane Lins. Os debatedores são o professor José Meneleu Neto e a professora Adinari Moreira de Souza. O local é o auditório central da Universidade Estadual do Ceará. Bom, dados os primeiros recados, a gente precisa lembrar todo mundo que amanhã é dia de luta, né? Amanhã, a partir das 15 horas, a faça da bandeira aqui, mas a gente tem também uma programação intensa em várias capitais. Temos aqui Maceió, Macapá, Fortaleza, que eu já falei, às 15 horas, na faça da bandeira, Cuiabá, Belo Horizonte, Ouro Preto, Juiz de Fora, Belém, João Pessoa, Curitiba, Londrina, Recife, Carguaru, Rio de Janeiro, Natal, Porto Alegre, Pelotas e São Paulo. Todo mundo gritando bem alto, fora Temer, né? Temer precisa sair para a gente poder retomar a nossa democracia. E um direto já, de preferência, né? Isabel, obrigado pela sua presença. Vamos começar a nossa entrevista. É importante colocar o seguinte, né? Nós temos aqui um tema muito complexo e eu já estou mostrando aqui para os nossos telespectadores na página da democracia participativa na front page da democracia participativa do Facebook. A capa do livro da Isabel, Filgueiras, que é um livro Recortes da diáspora síria. Foi muito difícil escrever esse livro, Isabel. Quanto tempo você demorou para chegar à conclusão de que realmente era um tema que valeria escrever um livro reportagem? Bom dia. Bom dia. A produção do livro, a escrita foi muito difícil, acho que até mais do que a produção que é diante do tema, da confiança das pessoas, a gente acaba se cobrando muito de como vai ficar o produto final, de que forma você vai escolher as palavras. E também eu busquei, tentei um pouco de neutralidade no uso das minhas palavras e tudo, e refazer o livro muitas vezes. editei muitas vezes. É um tema muito apaixonante. É um tema que para mim é muito apaixonante. Desde sempre eu queria fazer pesquisas em relações internacionais, em relações interculturais também, eu acho que isso também é um dos debates que ele traz. E em 2013 eu estava fazendo atenção pelo CNPq na Austrália. Lá o debate de imigração de dados é muito a calor é muito quente porque eles lidam com a entrada de pessoas o tempo todo lá, na verdade a tentativa das pessoas de acorar de barco já que o continente é uma ilha, né? E é cercado de países ali na Ásia, também um pouco da África, da parte do Índico. Então... A Austrália fica em que continente? Na Oceania. Ok. É bom a gente situar. Pronto, então, é um continente colônia por brancos ali na Oceania e eles estão um pouco isolados. Mas tem ainda aborígenes, né? Tem aborígenes. E lá os aborígenes são um pouco mais respeitados do que os nossos indígenas? Não, não. Está no mesmo nível? Está bem ruim. Está bem ruim. Diferentemente da Nova Zelândia. Na Nova Zelândia você já vê um tratamento aos maori muito superior. eles fazem eleição orgulho nacional aos maori. É muito diferente dos aborígenes. Eles são bem rejeitados dentro da Austrália. Na verdade, é óbvio que existem grupos de defesa aos aborígenes, mas... São cidadãos de segunda classe. Talvez sim. Pelas leis são considerados praticamente. De maneira que eles são tratados muito injustos na Austrália. mas são os autógrafos. Na verdade, a terra deles. Pois é. A gente precisa de um outro programa para discutir isso. Precisa. Esse tema é bem complexo também. Então, focando aqui no livro de Ásia. E a Austrália não lida bem com os refugiados. Ela é um péssimo exemplo de trabalho com refugiados. Coloca visão e tudo mais. Então, é um debate muito constante. Tem pessoas lá que defendem os direitos humanos e defendem os direitos de refugiados. e a sociedade não é bem dividida assim. Quem é contra e quem é a favor dessa acolhida. E aqui... Existe aqui um número para um lado e para o outro? Não. Eu não acho que existe. Eu acho que existe aquelas idas e vindas. Mas, em geral, os políticos eles conseguem se eleger com esse discurso de não vou deixar os direitos de aros chegarem. Sim? De uma família total. Bastante. Tem bastante disso na Austrália. Ao mesmo tempo que eles também acolhem muita gente que vem para estudar. Por exemplo, asiáticos, pessoas que têm dinheiro para pagar as universidades, eles têm esse... Eles vendem educação lá. É um dos negócios. Não um dos negócios de exportação desde, assim, exportação, porque... Mas, as pessoas vêm para estudar lá. Se vendem bastante gente. Mas tem a diferença, não é? Se dá pagando, se tu dá lá e outras... É muito diferente, exatamente. Uma coisa de aros, outra coisa é uma polida que você é tão obrigada por convenção internacional. Mas, e aí, a partir dessa inserção nessa sociedade, eu achei que a gente não discutia isso no Brasil. Inicialmente, meu interesse era fazer refugiados da África, mas o conflito da Síria no tempo que eu estava lá foi ganhando proporções muito grandes e foi se tornando muito intenso e sem previsão, mas muito eterna. Já dava para ver que uma crise humanitária era previsível há muito tempo que essa crise ia ficar desse jeito, até porque a Síria era um dos países que acolhia pessoas, eles recebiam muitos refugiados na região. De repente, eles entraram em instabilidade ali e aí era muito claro que viria a ter problemas. E eu imaginei que o Brasil, as pessoas precisassem saber disso, o Brasil não tinha informações na época. Hoje você encontra entrevistas, você encontra outro material na internet em português sobre isso, mas na época era muito pouco, era muito pontual, era assim, um bombardeio aqui, outro ali, ninguém discutia muito isso, muito menos a possibilidade de recebê-los, né? E foi nesse ano de final de 2013, 2014, que começou a discutir essa possibilidade. Então, pra mim, foi um tema, assim, não demorou muito pra saber que queria fazer isso. Agora, a produção em si demanda muito, obviamente, e por muitas vezes eu achava que não ia conseguir, porque estava como estudante, na época, você precisa de um monte de permissão, né, do Alto Comissariado das Nações Unidas, que é o órgão das Nações Unidas que cuidam dos refugiados, que administram os campos de refugiados. Você conseguiu entrar em algum campo de refugiado dentro do Estado de Síria? Não, eu não cheguei a cruzar a fronteira, a Karine teve na Síria, eu não cruzei fronteira, porque a Karine foi numa expedição, uma coisa organizada, um grupo, eu estava sozinha, e a pessoa que me ajudava, o fotógrafo que me ajudava a conseguir alguns contatos, ele já tinha entrado várias vezes na Síria, mas era uma época também que a questão do Daesh, que conhece como Estado Islâmico, ele estava aflorando muito, estava tendo muita discussão sobre isso, e eles estavam fazendo aquelas coisas bem absurdas de vídeos, com o computador cabeça, com as coisas, isso, exatamente. Com a propaganda de alto... E na época a gente não podia entrar, não tinha como você entrar sozinho, se você entrasse, eu estaria entrando ilegalmente, e daria ao governo o direito de te prender, deportar, e fazer questionamento, e tal, não dava para eu entrar, e também não tinha contatos na... Enfim, não sei se eu queria entrar pelo governo também, com autorização deles, com uma assessora deles, enfim, talvez não fosse ser do jeito que eu queria, então eu fiquei nas redondezas, o objetivo do meu livro e do meu trabalho era ver essa questão da diáspora mesmo, pessoas que saíram de um mesmo país indo para outros países, como elas estão se adaptando, como elas estão sendo recebidas em cada um desses locais que elas estão indo. Então, eu fui pertinho da fronteira, na Jordânia, entrei no campo de refugiados na Jordânia, que é o maior do ano de médio, atualmente. Tem quantas pessoas? Esse número é muito palático. Na época que eu fui, ele tinha mais de 100 mil pessoas e esse número, 100 mil pessoas, 100 mil pessoas num lugar onde não tem estrutura nenhuma, né? O que aconteceu lá foi o seguinte, nesse campo de Zátre, chama Zátre, fica mais ou menos uns 80 quilômetros de Amã, que é a capital da Jordânia, certo? para acertar as pessoas. A Jordânia não faz muito que isso, tem que aumentar bastante no Google Maps para conseguir enxergar, mas o Zátre fica já mais para a fronteira, a 80 quilômetros de Amã, o que acontece? Em 2012, as pessoas começaram a cruzar e fazer esse assentamento ali. O governo foi oferecendo proteção, foi recebendo dinheiro de ONGs, de outros governos também para poder ter aquele volume de gente, as pessoas não irem para outro lugar, não irem para a Europa, não irem para a Arab Saúde, foi recebendo dinheiro e criou-se esse campo lá. De 2012, quando ele foi criado, a 2014, foram 100 mil pessoas que começaram a morar ali, foi uma expansão absurda, de uma hora para a outra. Ainda assim, o campo de Zátre, mesmo no meio do deserto, é considerado o campo modelo pelas Nações Unidas, considerado o melhor. Por quê? Porque ele tem bem mais estrutura que os outros. O que seria uma estrutura para um campo de refugiados? Para a gente poder situar também as pessoas que estão comprando? Não é ideal, longe de ser ideal porque ele é um modelo, ele não é comum, não significa que é uma maravilha se amarar lá. O que tem estrutura? Eles têm rede, muito longe disso. Muito longe. Eles têm rede elétrica, eles recebem mais água do que a média nos outros campos de refugiados. Eles conseguiram fazer, o povo sírio, eles são comerciantes por natureza. Então, eles estabeleceram o comércio ali dentro e facilitou também um pouco as parcerias que a Acnu, que é o órgão das Nações Unidas que foi refugiado e administra os campos, conseguiu se parcerizar até com empresas privadas. Então, por exemplo, tem uma rede de supermercados americanos chamada Safeway. Safeway tem um mercantil lá dentro, tem um supermercado lá dentro. Tem uma loja. tem loja lá dentro. Acho que é Tauz Weed também. Tauz Weed. Como sobrevivem 100 mil pessoas sem trabalho? Eles trabalham? Aí que tá, eles trabalham, eles deram jeito de trabalhar. Existiam uns metodismos da própria Acnu, por exemplo, existe, existia pelo menos na época, acredito que esteja ainda da mesma forma, tarefas por compensação, seria uma maneira de dizer. as pessoas são contratadas pela própria Acnu para ajudar a administração. Então, existe essa injeção de dinheiro. Recebe-se muito dinheiro de países como Arábia Saudita, por exemplo, que montou um hospital lá dentro. Existem hospitais de vários países lá dentro. O campo é 9 quilômetros quadrados de extensão, então é bastante grande. E essas pessoas também ajudam, trabalham lá dentro. Por os que não trabalham assim, eles trazem dinheiro de fora, trazem dinheiro de casa. Hoje em dia, quem tem uma barraca melhor e resolve se mudar para a cidade ou chamar da caravan, que é uma espécie de bloco de metal, como se fosse um pedaço de carga, né? De metal? De metal. Um pedaço de... É um container. É um container. Pronto, era essa a palavra que eu procurava. É um container, quem tem um container mais bonitinho vende para quem está chegando e tem dinheiro para comprar. Então, eles têm um negócio, a Champs-Élysées é uma avenida lá principal, chamada Champs-Élysées porque o nome veio porque tinha um hospital francês no começo. Muitos funcionários franceses não estão mais funcionando por questões políticas, ele acabou fechando. Não sei por menores, mas ele acabou fechando. E o nome pegou e ficou Champs-Élysées. E o metro quadrado de lá para alugar lojas e tudo, é um dos mais caros do mundo. a circulação na época que eu fiz um caderno para o Jornal Pôr falando sobre isso, na época a circulação mensal de dinheiro lá era de 700 mil dólares. Então, é muito dinheiro circulando na época, 700 mil, eu acho, não sei, era muito dinheiro. Desculpa não lembrar a cifra perfeitamente, mas é bastante dinheiro. Você consegue achar essa informação fácil no site da Aquino, eles ficam atualizando a quantidade de monetário que circulou lá dentro, mas é muito dinheiro. e eles assim vão comercializando aí se tem permissão para sair do campo, às vezes vão, buscam mercadoria, muitas vezes eles subornam algum fiscal para deixarem para a mercadoria, então lá você encontra de tudo. Tem frutas frescas no meio do deserto, tem roupa de gala, tem lingerie sensual, também você vê bastante lá andando na Champs-Élysées. Eles conseguem, eles conseguiram fazer que aquilo virasse uma mini cidade e passou a ser uma das maiores cidades da região. Da região. Eu vou tentar fazer um comparativo para a gente poder entender. É mais calmo, a Karine, inclusive, quando teve aqui, ela me revelou isso de um dia que ela passou na Palestina. É mais calmo você sair com o seu equipamento lá, nesse campo de refugiados, do que dar uma passadinha aqui no Titãzinho, com o Jardim. Agora, assim, eu não saberia, eu não sei se é responsável da minha parte fazer essa comparação porque ali eu estava com uma, eu tinha uma estrutura, eu era uma visitante e as pessoas não têm rival a dirigir, lembrando que o campo é sim durado. Eles têm que pedir uma autorização para sair e não se há alguma coisa para entrar também. Preciso de uma autorização para entrar. E alguém te acompanha 100% do tempo? Me acompanharam sim. Você tem que, porque eu não falo o árabe, no mínimo eu tenho que ter um trato para mim, no mínimo. Então, a pessoa que organizou para mim, que foi uma pessoa que trabalhava no Ministério das Comunicações da Jordânia, organizou para eu ir e conseguiu um produtor para mim, conseguiu também um motorista, precisava de alguém para pessoas que pudessem me cercar ali de uma certa segurança. Não posso comparar porque aquelas pessoas, alguém que eventualmente quisesse me roubar, vamos supor, nem sei, acho que nem queria, mas enfim, ele ia estar preso, ele ia ter pra onde fugir. Todo mundo conhece, todo mundo sabe. E ele está cheio de guarda da Jordânia, só esperando para fazer alguma coisa e pegar alguém. Eles tinham desentendimentos, chegou a morrer a fugir. Acho que pouco antes, um pouco depois da minha visita, eu até relato isso no livro, morreu uma pessoa por questão de embaixo com os guardas, que faz todo o patrulhamento ao exército da Jordânia. e então assim, não posso comparar. era ninguém, assim, pensando em ter um equipamento caro, por exemplo, eles estarem em uma situação muito difícil, não os impediu, por exemplo, de me receber muito bem nas suas casas. Com aquela comida que eles recebiam ali da Aquilu, que eles passavam horas tranquilo para receber, não importava, porque eu era uma visita e eu precisava ser muito recebida. toda casa que eu chegava tinha água, tinha chá, tinha uma comida mais plástica que fosse, porque eles tinham que comprar ali no deserto, muita comida, aquelas, assim, biscoitos, aquelas coisas, não é muito natural, né? Nada natural, ou melhor, você disse que tinha até fruta. Tinha bastante fruta e tinha frango para abatir. Abatia na hora, então era garantido que você é fresquinho. Agora sim, como eu falei, as ligações, tem ligações elétricas, tem loticidade, mas muito precário. Inclusive, tem uma história de uma família que teve a lona, a barra de lona totalmente queimada, incendiada, porque um caminhão, pipa, que pia, para ser buiágua, bateu e caiu o fio e incendiou. E as pessoas realmente ficaram bem feridas, poderia ter acontecido bem pior. Uma sarangéia, muito. Dentro do campo, mesmo dentro do melhor campo, do campo modelo das nossas unidades. A segunda, quando vocês falavam, eu estava pesquisando aqui na internet, no site do Acnu, que gerencia o campo de záteres, existem os campos de refugiados gerenciados pela Acnu, pela cidade de Zalón, onde tem os campos de refugiados que são independentes. E tem as áreas independentes. Os záteres, 4 de abril de 2016, que é um relatório que tem aqui, o mais recente, é 79.580 pessoas. Esse número, as últimas checagens que eu fiz, estava mais ou menos nisso, 80 mil pessoas. O número de evasões, de pessoas indo embora, é maior do que o número de pessoas chegando atualmente. Não foi sempre assim. para a gente chegar nesse ponto da diáspora e para a gente poder compreender o que a diáspora é, a gente precisa também relatar para os nossos ouvintes alguma coisa a respeito de o que aconteceu em relação à Síria. E para a gente entender o contexto, eu preciso que você relate para a gente, já que você é especialista. Só complementar o que eu tinha chamado antes, posso? Desculpa, está interrompendo. Sem problemas. Mas é porque a gente está falando desáteres, um campo de refugiados. É um campo de refugiados na Jordânia. 80 mil pessoas, por exemplo. Mas a Jordânia em si recebeu, além de desáteres, tem outros lugares que os refugiados são em torno de 700 a 1 milhão de pessoas. segundo o Euro Mediterrâneo, que é uma ONG que monitora os direitos humanos na Europa e no Oriente Médio, apenas 10% desses refugiados são elegíveis para o Acnu para receber ajuda financeira. Isso é um exemplo barato. Isso é outra coisa. 100 mil pessoas no universo de 1 milhão. 900 mil pessoas têm que sobreviver de que maneira. É, de que maneira. E aí tem a exploração do trabalho infantil que esse site fez um levantamento porque ele também trabalha em conjunto com a ONG, ele trabalha em conjunto com a Organização Internacional de Imigrantes, que é um órgão da ONG. Eles têm parcerias e eles fazem estudos em conjunto. Então, o número de crianças em trabalhos forçados é alto. e eles têm trabalhado muito com o governo da Jordânia para mudar as políticas porque eles proíbem o trabalho dos refugiados, mas não conseguem proibir a criança de trabalhar, de ser explorada. Qual é o tipo de exploração que essas crianças são? Para a gente quando a gente trabalha? Ah, todos os tipos. Eles trabalham, por exemplo, a criança que tem trabalho, que trabalha, refugiada, ela não tem direito de descanso, ela trabalha todos os dias. De segunda a segunda sem intervalos. Sem intervalos. Ela não tem jeito de fora. mais ou menos, por dia? Ela varia. Varia muito de oito horas, dez horas por dia, depende do que que ela trabalha, né? Às vezes, no comércio. Quando a gente está falando de crianças a partir de que idade? Nós estamos falando de crianças de oito anos a quatorze, quatorze anos. Estamos falando de crianças entre oito e quatorze anos, por exemplo. Essas crianças não têm dia de descanso, elas recebem menos que o salário mínimo da Jordânia, que é em torno de cento e cinquenta e cinco dólares, mais ou menos. Pelo relatório, as crianças entrevistadas, elas relataram abusos físicos, violência física dos seus patrões. É uma situação muito... Desumana. É desumana. Desumana. Por exemplo, tem muitos que não conseguem se registrar nos organismos e aí ficam como refugiados ilegais, né? Não conseguem buscar seus direitos porque estão ilegais ali. E aí as mulheres relatam, por exemplo, assédio sexual. Não podem buscar os organismos porque elas estão ilegais ali. Então, não podem denunciar o assédio pessoal. Uma fonte do Ministério no interior da Jordânia admitiu que o número de bodéis aumentou bastante com a chegada dos cílios. As mulheres cílias, elas não têm muito o que fazer. E eu também só ouvi algumas pessoas que trabalham com essas mulheres dentro de paróquias lá na Jordânia, no Brasil, da Igreja Católica, também pessoas de organizações internacionais, me disseram que elas têm um dote muito baixo. Então, que muita, uma parte bem machista da sociedade na Jordânia tem comprado essas mulheres para se casar com um dote muito baixo. Elas são um bom negócio. Elas são bonitas e desesperadas. Então, eles... É, sim. Foi exatamente assim que ele me colocou, o Ernst Friedman, que é do Danish Refuge Council, que é uma organização dinamarquesa. tem mais ou menos um orçamento de 8 milhões de euros por ano, que é pouquíssimo, para ajudar os refugiados. Esse controle que é feito em Zatari de entrada de pessoas estrangeiras ou pessoas de outras... Pessoas que não são da região, dentro do campo, é exatamente uma forma de proteger os refugiados. Porque muita gente estava se aproveitando da situação do refugiado no campo de Zatari e fazia proposta de casamento para as meninas, casavam com elas, levavam embora e depois de um tempo vinha, devolvia a menina para a família, já tinha usado, abusado. Muitas meninas fugiam por conta de violência doméstica. E aí, eles começaram a... Por exemplo, as meninas não casam mais com ninguém que seja fora do campo de Zatari ou que não seja da Síria. Após muitas delícias da Inglaterra. Exatamente. É muito saudível que eles tinham. É. Eles têm bastante dinheiro. São pessoas sem futuro. Vamos fazer um breve intervalo aqui e a gente já volta com a Isabel Figueiras e a Karine Garcês no domiciliar de hoje. Agora, Jonathan Neto para o nosso intervalo e vamos ainda a voz de ouro da atitude. Rapidinho, agora, 10 horas, 32 minutos. Só para agradecer a você, dar um abraço, né? Para você que está acompanhando aí nas rádios e as transmissoras a nossa programação da democracia no ar de hoje. É bom, você que está aí no Facebook através da página Democracia Participativa, curtindo aí ao vivo e a cores. É clichê, mas é verdade. Aí o programa Democracia no ar está ouvindo, curtindo, esse programa que é do movimento Democracia Participativa. Nós temos o apoio cultural da Fedraci, Mova-se, Sinfarse, o Show Advogados Associados e Simtaf. Agora, 10 horas, 33 minutos. Voltamos com a segunda parte do programa de hoje, Democracia no ar com Márcio Rodrigues e convidadas. Bom dia, obrigado pela audiência. Estamos aqui de volta com Democracia no ar, estamos conversando com Isabel Filgueira, se Carine García está nos ajudando trazendo informações e também questões aqui para Isabel a respeito do livro Recortes da Diáspora Síria e eu gostaria de retomar essa questão da razão de você ter escrito esse livro foi em função de ter acontecido aquilo que o Ocidente erroneamente chama de Primavera Ásia. Não tem nada a ver com Primavera e o verão ainda não chegou, ou seja, não temos um summer, não temos um sol democrático conforme a gente elegeu o Ocidente como sendo a forma mais interessante de uma convivência civilizada entre as pessoas. o que aconteceu o que foi no resumo a gente não tem aqui três horas para ficar debatendo mas em linhas gerais o que foi a chamada Primavera Ásia de Isabel. Então, muitos países da região do norte da África e do Oriente porque a gente conhece pelo Oriente Médio como Ásia eles passavam por regimes autocráticos há 40 anos, 30 anos. Décadas. Logo depois da Segunda Guerra Mundial foi ficando e eles ficam. E o que aconteceu o primeiro grande marco que saiu arrastando os outros foi quando um vendedor de fruta da Tunísia atiu isso ele ia ter o fogo no Capocoto em protesto contra a corrupção porque ele estava tentando vender fruta ilegalmente ele não tinha um alvará mas o que aconteceu é que ele sempre pedia um suborno pedia um suborno e nesse dia pagando o suborno pagou uma taxa pelo que se conta dessa história ele não tinha para pagar o suborno essa uma vez o que aconteceu foi que destruíram as coisas bateram nele e ele não tinha para que recorrer porque sempre que se recorria colocava a palavra em dúvida e não se fazia nada a respeito então assim ele se sentia impotente o governo não ajudava em absolutamente nada o governo vai ser um facilitador da civilização é um a corrupção é um grande problema a corrupção também e aí nessa impotência que para ele já durava muito tempo ele fez esse ato acabou culminando na morte dele ele morreu acredito que sim ou foi na noite daquele dia ou foi na madrugada ele não resistia aos ferimentos e as pessoas se avontaram com isso que precisou chegar a esse ponto para que se fizesse alguma coisa e aí começou uma série de revoluções é importante a gente lembrar que esse ato desse estupim dessa crime só aconteceu e essa crise só aconteceu essa notícia só chegou as pessoas por causa das novas tecnologias da informação da comunicação as mídias ajudaram muito mesmo tem fotos dele pode ver ainda se dá para encontrar na internet e as pessoas foram vendo aquilo e não quiseram mais e começaram protestos pacíficos todos começaram foram pacíficos alguns não isso foi na Tunísia começou na Tunísia na Tunísia se espalhou foi se espalhando a partir daí foi um feito dominó pronto o que aconteceu é que quando chegou na Síria daí eles foram derrubando alguns governos alguns foram mais difíceis de derrubar outros menos na Líbia foi uma situação relativamente fácil mas depois teve uma série de complicações também mas na Líbia foi muito complicado e a situação da Líbia abriu precedente para que a situação da Síria não se resolvesse também o que aconteceu na Líbia foi que houve uma intervenção internacional autorizada pelo Conselho de Segurança para derrubar a pessoa que estava lá o governante autocrático de uma marca e quando ele caiu a morte dele a maneira com que ele mataram e mataram o filho e a exposição do corpo foi bastante barbárie isso nós chegamos assim e havia duas duas coalizões de rebeldes e uma delas era de uma determinada região que segundo o equilíbio um ex-soldado o Líbia me contou um soldado que eu digo assim soldado civil um engenheiro e ter que pegar em armas para lutar no que ele acreditava que seria a revolução ele disse que quem tomou o controle foi justamente a coalizão mais cruel que fazia coisas horríveis e que gostava mesmo das maldagens e que parecia que tinha um gosto pela guerra e para ele ele não sabe dizer se tornou melhor ou pior depois da queda do cadáver as pessoas ficaram muito tristes na Aníbia não melhorou a situação na Aníbia melhorou até mesmo porque viram uma coxa de retalhos está bem ruim e quando chegou na Síria nesse efeito dominó o que aconteceu é que achavam que seria fácil derrubar o Bashar al-Assad que já era o filho do Rafael al-Assad que já estava lá no governo desde os anos 70 uma espécie de golpe militar e ele se ficou no governo por 30 anos o filho do Rafael que era mais velho que suceder no Mano sindicato e o Bashar assumiu quando o Bashar assumiu 10 anos antes de começar a guerra as pessoas tinham uma expectativa muito boa em relação a ele por quê? porque ele tinha estudado na Europa ele era um cara que se dizia muito progressista casou-se com uma mulher sunita o que é isso? o peito do islam e algumas correntes na verdade são duas correntes principais a Karine acho que pode falar melhor sobre isso do que eu não sinto até acho que não é meu lugar de falar mas tem os sunitas tem os jitas tem algumas seitas islâmicas algumas secretas que tem secretas que são os ismailis os alawitas que no caso é a seita do Bashar al-Assad e dentre outros é importante a gente enfatizar para os nossos ouvintes para os nossos telespectadores que embora a seita na língua portuguesa e no Brasil parece algo execrado lá não lá é uma opção de uma ação religiosa uma ação religiosa que é respeitável é uma corrente como se fosse uma divisão religiosa na verdade é uma divisão religiosa assim os alawitas eles juntam com práticas do islam chita com o cristianismo enfim com o cristianismo não tem tempo é isso e se chama de seita por isso porque se você for parar para pensar tem vila de balde neve tem o monstro do espaguete vador e tudo isso poderia ser conservado se não fosse a caixa dos tempos como eles não tem tempos existem esse ciclo é secreto se são passados de gerações tem que estar apto a eles é chamado de seita só por isso mas que fica registrado na noite os alawitas eles usam mesquitas como qualquer outro no sul mas e lembrando que o cristianismo na oriente médio é muito diferente da prática cristã no ocidente a forma como eles é isso então a forma como se cativa o cristianismo na oriente médio é bem diferente do cristianismo praticado no ocidente tem que se frisar isso também porque senão as pessoas acham que é tudo igual e não é é bem diferente até mais parecido com o islândio que com o cristianismo no ocidente dentro da síria a maior parte da população é sunita os alawintas como os israelis como os cristãos como os judeus eles são minoria dentro da síria eles se juntam ficam naquela minoria mas a maioria mesmo é sunita quando ele casou com a alma que é a mulher dele que conheceu fora do país conheceu na Inglaterra casou com ela então todo mundo tinha aquela expectativa e esse casamento também ele tinha a intenção de passar uma mensagem de olha a gente é um governo de minoria nós somos a maioria do país mas nós queremos uma aliança que nós somos livres queremos respeitá-los queremos trazer o que na prática acabou não acontecendo o que acontecia é que um governo muito corrupto nomeava as pessoas que queria nomeava quem confiava a gente da família nomeava alawintas nomeava pessoas de minorias também porque sabia-se que se abrisse as urnas sendo uma maioria sunita iria perder democraticamente então os jovens começaram a ficar sem perspectiva o emprego ficou ruim e quando veio aquela onda eles pensavam opa aqui é nossa oportunidade de mudar isso e tentar eleger um governo democrático a gente pode fazer algum tipo de correlação com a crise mundial de 2001 que ela foi se alastrando para o mundo lá fora e dificultando a geração de empregos em várias partes do mundo inclusive ali naquela região eu acho que sim eu acho que quando você tem um mundo globalizado não tem nada que aconteça numa parte que não vai refletir na outra agora ali teve um grande problema na administração com a questão da corrupção que empobreceu muito a população e eles começaram a ficar insatisfeitos também porque os alauítas eles buscavam um governo secular menos influência da religião lógico porque enfim eles eram minoria religiosa não dava para ser um governo com ordens unidas sendo governado por alauítas então algumas pessoas mais pessoas do campo pessoas com menos escolaridade começaram também ficar bem chateados com isso porque não podiam fazer tantas demonstrações religiosas quanto queriam eles queriam bem mais influência da religião dentro do Estado e ele não permitia isso então isso foi uma das outras coisas que também acabam ajudando na tentativa de tirar do poder uma das coisas e aí eles achavam que ia dar tudo certo que eu consegui tirá-lo e fazer uma eleição mas não foi bem assim porque primeiro que ele tinha dentro do regime que ele estabeleceu tinha pessoas de autoconfiança e a elite principalmente de Damasco pessoas ricas ali de Damasco principalmente que a cidade dele até hoje domina que é o A Capital e ele conseguiu forjar ali umas alianças muito importantes durante esse tempo de governo o Benesses que se dava com dinheiro que se pagava com cargos de prestígio e o que mais pegou foi o interesse internacional na ter conflito então não deu pra acabar rápido porque tinha muita gente ali interessada Estados Unidos Rússia Europa todo mundo querendo que um lado ganhasse tentando escolher um lado quando começaram a centralmente ali virou uma guerra sem fim a outra coisa é que a oposição é muito fraca extremamente extremamente mal organizada e também assim a sociedade síria o que que aconteceu a síria a borda a fronteira da síria foi criada pelos países europeus então eles pegaram um circular aqui vou pegar esse aqui e botar aqui não aconteceu naturalmente eles pegaram um agente um perímetro e saíram dividindo a Inglaterra e a França esse pedaço não esse pedaço então você tem que ser eu vou chamar de Síria e aí vou parar um monte de gente diferente dentro do só pra gente poder se pôr depois da segunda ele era a primeira foi a primeira guerra mundial foi a primeira guerra mundial com a queda do regime do imperio otomano isso aí veio um tratado de site picô isso é uma ideologia de site picô eu discordo um pouco da Sabel em alguns pontos porque assim todos os governos no Oriente Médio eles são governos em portos existe uma questão se a gente nós temos aqui uma concentração de renda expressiva no Oriente Médio isso é muito forte muito mais visível do que do que no Brasil aliás acho que que se compara ao Brasil vamos dizer que é mais ou menos mas que se equivale se equivale um dos países que mais concentra a renda é o Brasil o Oriente Médio ele não é diferente os países no Oriente Médio é uma concentração de renda muito alta e esses governos por serem a maioria deles seriam impostos não são governos o Egito ele veio com um golpe militar em 52 aí de 52 cria-se um estado de emergência e se perpetua é uma emergência perene é uma emergência hereditária né e aí se perpetua até o esqueci agora o Mubarak até o Mubarak né que cai e aí tem as eleições entra o movimento que não consegue governar por mais de seis meses vem o novo golpe militar que está até agora né bem mais sangrento do que o Mubarak ou mais luta né isso e aí a gente tem que ver também como esses governos chegaram ao poder como essas famílias chegaram ao poder e eles chegam ao poder com o apoio do Ocidente o Ocidente influencia sim e esses e esses governos esses governantes eles passam de presidentes a ditadores numa fração de segundos né o Bashar al-Assad ele governa por um acordo de vários partidos que se uniram em um único partido e esses vários partidos eles representam várias áreas da sociedade síria religiosa várias áreas com muitos recursos com muitos recursos isso para poder fazer a eleição assim como no Brasil olha que coincidência que coincidência né e aí eles uniram em um único partido em um partido chamado Bafo o povo tinha o Assad o Bashar al-Assad ele sobe ao poder apesar o irmão dele morreu e quem iria suceder então é feito um acordo o Bashar al-Assad o ser médico né é começa a ser preparado para assumir o poder né por esse acordo o Bashar al-Assad o Bashar al-Assad mas houve um acordo entre dentro dessa união de partidos né e foi feito o Assad é é assim já o poder o Bashar al-Assad ele fez várias é ele tem pontos ruins e tem pontos bons por exemplo a promoção da educação o incentivo à educação a melhoria na educação da população síria é com relação à influência religiosa os sírios eles não tem tem muito problema com essa questão religiosa porque eles eles são eles são uma sociedade de várias religiões e assim eles vivem viveram assim desde 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 que a Síria se entende por 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 Síria o povo vive essa eles não questionam a questão religiosa você acredita que eles têm uma certa identidade por causa disso sim você tem um vizinho que é a questão o outro vizinho é 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 E eles se organizam ali, eles convivem facilmente Por exemplo, eu estive em Sueda Que é uma cidade, como se fosse a segunda capital da Síria Uma cidade iniciativa E ela fica próxima, depois de Sueda começam os vilarejos agrícolas E fica próxima à região autônoma, que hoje é a região autônoma purda Que é uma região autônoma também em um acordo junto com o governo E a mulher, devido ao conflito Essa senhora falando para mim que ela não poderia mais passar essa fronteira Para visitar a amiga que cresceu junto com ela desde criança, a amiga é curda Casou e foi morar depois da fronteira E antes do conflito, elas transitavam uma e visitavam a outra tranquilamente E agora elas não podiam mais Porque por conta do conflito, essa região autônoma foi fechando a fronteira Não tinha mais esse trânsito fácil E aí só se concluir Em 2014 eu estive na Síria no período das eleições Nas eleições que aconteceram em 2014 Eu fui com a ajuda humanitária e encontrei pessoas que estavam lá como observadores internacionais Inclusive dois brasileiros e eu me juntei ao grupo também E com a ajuda humanitária a gente fica mais livre A gente transita mais livremente E eu via, quando a gente chegava nos lugares de deslocados internos Para distribuir comida E as pessoas, grupo de pessoas saiam para votar gritando Não quero baixar, lá sai Eu vi pessoas saindo do Líbano Que estavam fugiadas no Líbano Voltando para a Síria para poder votar E eu, apesar de todas as coisas Eles preferem uma Eu repito a voz de uma amiga minha, Síria Fugiada no Brasil Que ela diz assim Que eles tinham todas as pessoas Liberdade menos a política Depois que eles buscaram a liberdade política Eles destruíram o país Não, esse é o ponto O que eu ouvi de muitas pessoas Gente que está aqui, gente que está lá Era tudo bem antes Quando ele começou a distribuir cargos e fazer benesse Teve muita gente que ele aglomou Que as oportunidades não eram iguais Dos sunnites para os zoolóbitos, certo? Eles precisavam dos zoolóbitos mais pertinho Não podia dar tanto poder a quem era uma grande oposição Quem poderia se tornar uma grande oposição Depois do conflito Aliás, até um pouco antes do conflito Começou a pegar mal Foi ele que cavou com esse atrito entre as pessoas Entre as religiões Justamente por dar essas Por ficar dando constante E é uma crítica que o Irã e o Rezbollah fazem ao Assad É que ele Quando começaram a movimentar as manifestações Ele no lugar de sentar e conversar E tentar acordos Ele foi na bala E o Irã e o Irã A Rússia e os três grandes aliados deles O Irã, a Rússia e o Rezbollah Criticam eles Isso chegou até esse ponto Porque você não soube lidar no começo A falta de habilidade política A falta de habilidade política Ele também estava bem Ele estava bem alarmado, né? Com a derrubada dos outros governos antes dele Na Síria estourou depois Estourou depois Até porque a Síria era um país de bom IDH De bom IDH Não era um país totalmente miserável Não era Mas a gente está chegando aqui na reta final do programa São 10h53 E eu acho muito importante Que a gente revele Para os nossos ouvintes e telespectadores Por que chama-se de diáspora Síria? Ou seja A gente não está falando de um campo de águas Que hoje em dia tem 80 mil pessoas Que já tem 100 mil pessoas A gente está falando de algo em torno de 4 milhões de pessoas Que deixaram o país E o país tem que tamanho, né? Quantos milhões de habitantes havia na Síria Desse desse início? Muitos meses Acho que 20 meses É um todo de 20 meses Muitos deles de fora, inclusive Bom, hoje são 4 milhões de pessoas Que foram forçadas a deixar suas casas Aí só daria, sim, mão de diáspora Como a gente conheceu na história de outras pols Aconteceram Foram migrações forçadas E dispersivas Então os sírios estão por aí, pelo mundo Eles estão espalhados Obrigatoriamente Eles queriam voltar Muitos queriam voltar pra casa Tudo que eles queriam voltar pra casa Como disse a amiga da Karine Eu ouvi de vários Se eu soubesse que ia ser assim Eu nunca tinha participado de mim em torno a dia Então eles queriam Eu acho que muita gente no Brasil, né? Deve ter falado nisso Depois de dezembro de 2016 também, né? E se não disse Ainda vai ter uma grande oportunidade de dizer Existe um sentimento de arrependa E, bom, eu chamo de diáspora Esse é um motivo de eu ter escolhido esse nome Pra classificar essa situação Porque foi uma migração forçada e espalhada E a gente pegando dados oficiais Os sírios hoje é o número 1 em refugiados Vamos tentar dar um serviço aqui Isabel Tem como a gente adquirir esse livro? Esse livro tá à disposição em algum lugar? Você pode fazer um comercial aí? Posso O livro tá disponível no site da Editora Duma Você coloca a Edições do Mato do Rocha Ou a Editora Duma Com dois N's Ele tá no site Ele tem entrega Também você pode comprar na sede da Editora Que fica na Avenida 1282 Que tá custando R$45,00 Porque foi lançado E, em breve, ele chega nas livrarias Cultura e Saraiva Certo Ou seja, em breve é no próximo mês Mês de abril já vai ficar Tem um protocolo Tem que fazer um registro Segundo me explicaram na Editora Que também não tenho muito conhecimento Mas eles já pediram Pra entrar nessas duas grandes livrarias Vai ser lançado em maio em São Paulo Então, chega lá pelo Sudeste Também Nessa época Quem é do Norte Nordeste O frete não sai muito caro Pra pedir online pelo site Então Eu queria aproveitar esses quatro minutos finais Que você nos falasse Se a academia quiser fazer alguma internação também Como a gente pode usar isso como exemplo Aqui pra situação brasileira Na sua opinião Bom, eu acho que Eu acredito que a gente tem que estar aberto A política Eu vejo nos sírios muito do que eu vejo nos brasileiros Que é Um amor à família Um amor ao país Por mais que se critique Existe esse apego Essa esperança eterna De que as coisas vão ficar bem O que aconteceu com muitos sírios Foi isso Por que esse povo não saiu antes? Por que ele teve a casa no barjado? Porque o tempo inteiro ele estava Não, não Vai se resolver Vai ficar tudo bem Então Às vezes é preciso um pouco mais Do que só a fé Preciso fazer alguma coisa Eu também Ação direta Na sua opinião? Isso é muito difícil pra mim Dizer Mas eu acredito que Em alguns casos sim Sabe Acho que é preciso Acho que é preciso ir um pouco além Do Facebook Da internet E talvez tentar um diálogo Mesmo Com os diferentes Eu acho que isso é muito importante Às vezes você tem muito mais em comum Com a pessoa que você acha Que não tem nada a ver com você Porque você pensa Isso acontece muito Acho que quando você está Em uma situação extrema Que você percebe Que você tem de em comum Com as pessoas Eu aprendi isso Com os sírios Principalmente Pessoas que talvez Não fossem ser amigos Dentro da sociedade deles Fora Depois com as adversidades Viveram que Era preciso se unir Precisar ajudar E eles se ajudam demais Não ajudam o outro Não conhecem Teve muita gente Que levou filho do vizinho Que não conhecia Para salvar a criança E tal Essa solidariedade Também vem na nossa sociedade Ela parece Estou um pouquinho esquecida Eu acho também Que é importante Saber Eu acho que a gente Também tem que saber Um pouco dos nossos direitos A população Não só no vizinho Todo mundo É muito acomodado O que eu vi na Síria É que eles não têm ideia Dos direitos que eles têm Eles não sabem o que fazer Como é que é ser refugiado Eles não têm ideia Eu falo O que é aquilo? O que é? Não sabe Ou naquele conceito Muito estano Muito tal Eu acho que a gente tem que Sempre estar pensando nisso No caso do Sírio Pegou totalmente surpresa Como se acontecesse no Brasil O que eu costumo dizer Se houvesse uma BSP hoje Aqui no Brasil As pessoas não iam saber o que fazer Não iam saber Que direitos eles têm Para onde correr Como pedir ajuda Como pedir asilo Ou refúgio Não iam saber nada Porque elas nunca precisaram Nunca precisaram Como nós Não precisamos Então Ninguém Não tem informação Eu vi muito isso nisso Eles devem ter visto muito Eles não sabem Eles falam assim Ajuda Mas não sabe Que tipo de Não Porque eles sempre Receberam refugiados Eles sempre ajudaram Independente de Nunca ficar Ah tem que ser o Acnu Ou tem que ser isso Para ajudar Não Vamos ajudar Eles sempre foram Muito receptivos Eles sempre foram Muito receptivos Receberam refugiados E foi muito bem Por exemplo Todos os conflitos Que existiam no Oriente Que existiam ao redor deles No Oriente Velho Eram eles que recebiam Os refugiados Líbano, Palestina Líbano, Palestina E o Irá E o Irá E o Irá E o Irá Muitas pessoas do Irá Inclusive quando eu fui no campo Tinha um Iraqueanos Que ajudavam os sírios Dentro do campo Mas quem é essa pessoa? Não Era uma pessoa que eu ajudei Uma vez Agora eu vim aqui E eles sempre me deixaram Comida e coisas Para vender dentro do campo Ah Então Alguns me livraram E pagaram de volta É um exemplo Agora a Acnu Foi uma grande excepção Para eles também Eles foram um grande aliado Para a Acnu E depois eles se sentiram Bem traídos Sim Conversamos hoje então Com Isabel Fugueras Tivemos aqui a convite Para nos ajudar A conduzir uma entrevista Carine Garcês O programa Democracia Amular De amanhã Vai entrevistar O João Vicente Goulart Filho de Jango Que vem aqui Para o lançamento De um livro Assim como Lucinha Lentar Que vem falar Sobre o programa Do governo do Estado A respeito de Memória e verdade Em relação ao golpe De Estado De 1964 Então temos dois golpes Acumulados O 1964 e o de 2016 E a gente vai tentar Também abordar A questão do golpe De 2016 Carine, mais algum recado? Eu queria falar Só nessa questão do golpe Como a gente falou Que o Sirius Ficaram meio sem saber O que direitos Têm que buscar Nós estamos também Sem saber Para derrubar esse golpe Para derrubar esse golpe E derrubar essa derrubada De direitos Que parece Que é um efeito domitor Primeiro você perde o direito De ter uma melhoria Na educação Na saúde Na assistência social Você não respira E agora Tudo vem caindo Direito trabalhista Direito presidenciário Todos os nossos direitos Sendo massacrados Você tem o sócio Do banco privado No banco central Dizendo que Desemprego é bom Para a inflação É ótimo Olha só Que boa notícia Que maravilha Acabamos de receber Uma informação inédita Ilan Goldfarg O presidente Do banco central Do Brasil O Brasil disse Que desemprego É bom É bom Sócio do banco da URB Pensem bem Vejam Em quem nós colocamos A confiança A partir de 31 de agosto De 2016 Outra notícia É que o Brasil Agora passa a comprar Carne nos Estados Unidos E desde 2003 O Brasil não comprava carne Ele abastecia nacionalmente Agora nós passamos A importar carne Nos Estados Unidos Estamos aí O Brasil evoluindo A olhos vistos E para o encerramento Oficial do programa Eu convoco ele O homem da voz de ouro Da atitude popular Jonathan Neto Uma de cartinhas 11 horas 3 minutos Bem, acabamos de ouvir O programa A democracia no ar Aqui na sua web rádio Atitude popular Com retransmissão Pelas rádios Liberdade AM 1310 Ainda canudos FM 104,9 De boa viagem Web rádio Fetrasse E também através Da página Democracia Participativa Está aí no Facebook Apresentação, produção Todo o conteúdo dele Márcio Rodrigues Aberturas, técnicas Intervenções Comigo, Jonathan Neto Democracia no ar É o programa do movimento Democracia Participativa Nós temos o apoio cultural Da Fetrasse Mova-se Cifar-se O show Advogados Associados E Cintaf